Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre os incríveis e letais bombardeiros construídos pela União Soviética durante a Guerra Fria. Aeronaves projetadas e construídas com um único objetivo, devastar o mundo ocidental no caso de uma terceira Guerra Mundial. Todos os dias são destacados e debatidos temas importantes do Mundo Militar no Twitter do canal. Por isso, se você quer estar sempre atualizado, siga-nos também por lá. O link do Twitter está aqui na descrição. E se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida e de o compartilhar, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. Na Segunda Guerra Mundial, ficou demonstrado que o uso de grandes e pesados bombardeiros em missões de ataque estratégico, destruindo as vias de comunicação e, principalmente, os meios de produção do inimigo, podia mudar o curso de qualquer conflito. Foi assim que os Estados Unidos e os britânicos aceleraram o fim da guerra na Europa, atacando praticamente todos os dias as fábricas e os hubs ferroviários alemães. Por isso, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, os soviéticos, que não tinham se dedicado muito ao desenvolvimento de aeronaves desse tipo, sabiam que precisavam investir e correr atrás do atraso no desenvolvimento de bombardeiros pesados. O primeiro passo concreto nessa área veio com o Tupolev Tu-4, uma cópia quase exata do Boeing B-29 Super Fortress. Em 1944, quatro bombardeiros B-29 foram obrigados a pousar na União Soviética, devido a avarias durante missões de bombardeio no Pacífico. E foi com base nesses quatro aparelhos que a Tupolev criou, em 1947, o Tu-4. Em termos visuais e estéticos, era idêntico ao B-29, mas tinha uma performance ligeiramente inferior, principalmente em termos de alcance. O Tu-4 foi o primeiro grande bombardeiro pesado a ser construído em série pelos soviéticos, com a produção começando em 1949 e se estendendo até 1952, com quase 850 aparelhos tendo sido entregues. Tinha uma velocidade máxima de 560 km por hora, e carregado com uma carga de 6 toneladas de bombas, tinha um alcance de 5 mil quilômetros. A versão Tu-4A foi especialmente criada para transportar as grandes e pesadas bombas atômicas soviéticas de primeira geração. Mas no final dos anos 40, o mundo já estava na Era do Jato, e os soviéticos não queriam ficar para trás, e por isso desenvolveram o Ilyushin IL-28, o primeiro bombardeiro pesado com motores a jato, projetado e produzido em série na União Soviética. O projeto dos motores do IL-28 foi copiado de motores Rolls-Royce, vendidos pelos britânicos após o fim da guerra. Apesar de algumas dificuldades iniciais muito comuns em projetos de aviões a jato no final dos anos 40, o IL-28 foi introduzido na Força Aérea em 1950. As primeiras versões tinham muitos problemas, e era relativamente normal pelo menos um motor incendiar-se durante voos mais longos. Com esses problemas, tendo sido resolvidos durante a primeira metade dos anos 50. Apesar desse início pouco promissor, na segunda metade da década de 50, o IL-28 tinha evoluído muito, e se transformado numa aeronave bem mais segura e confiável. E por isso começou a ser amplamente produzido e entregue aos países do Pacto de Varsóvia, e também aos aliados dos soviéticos no Oriente Médio, com destaque para o Egito. Durante mais de 30 anos, foram produzidos quase 6.700 aviões IL-28, tendo sido operado por mais de 20 países. Nesse momento, acredita-se que a Coreia do Norte ainda tenha alguns IL-28 operacionais. Com uma tripulação de três membros, era capaz de atingir uma velocidade máxima de 900 km por hora, e com uma carga de 3 toneladas de bombas, tinha um alcance de pouco mais de 2.000 km. Nos anos 50, a tendência era o desenvolvimento de aviões supersônicos, e os soviéticos, não querendo ficar para trás nessa área, apressaram-se no desenvolvimento do Tupolev Tu-22. Foi o primeiro bombardeiro supersônico produzido em série na União Soviética, tendo voado pela primeira vez em 1959, e introduzido na Força Aérea em 1962. Era muito avançado e muito veloz para a época, e marcou de forma definitiva a transição para os bombardeiros supersônicos. Vinha equipado com dois grandes e poderosos motores instalados na cauda, capazes de impulsionar a aeronave a uma velocidade de mais de 1.500 km por hora. O seu alcance máximo em voo subsônico era de 4.500 km, e tinha uma excelente capacidade de carga, podendo transportar mais de 9 toneladas de bombas, suficiente para lançar 3 ou 4 grandes bombas de hidrogênio. Entre 1960 e 1969, foram produzidos 311 aparelhos, tendo sido operado também pela Líbia e pelo Iraque. Outro bombardeiro supersônico que surgiu nesse período, foi o Yakovlev Yak-28, que voou pela primeira vez em 1958, introduzido na Força Aérea em 1960. Tratava-se de uma aeronave compacta, e com um desenho aerodinâmico inovador para a época, equipado com dois grandes motores, que quando tinham a pós-combustão ativada, eram capazes de impulsionar a aeronave a uma velocidade máxima de quase 2.000 km por hora, com o alcance de 2.500 km, transportando uma carga de mais de 6 toneladas. Apesar de ter sido inicialmente projetado para a função de bombardeiro tático com bombas nucleares, a sua extrema velocidade levou a que fosse adaptado para a função de interceptador, permanecendo em serviço ativo até 1992, com quase 1.200 aparelhos tendo sido produzidos e entregues. Nos anos 50, os soviéticos também se dedicaram ao desenvolvimento de bombardeiros mais lentos, e de muito longo alcance, como foi o caso do Miya Zyshev M4. Um bombardeiro pesado, com quatro grandes motores a jato, e com um impressionante alcance de quase 6.000 km, suficiente para alcançar os Estados Unidos a partir de bases aéreas na Sibéria. Tinha uma impressionante capacidade de carga de quase 25 toneladas, suficiente para transportar uma ampla gama de bombas, mísseis e ogivas nucleares. Não era supersônico, e podia alcançar uma velocidade máxima de menos de 1.000 km por hora. Apesar dos anos 50 ser visto como a Era do Jato, naquela década, os soviéticos desenvolveram uma aeronave que se transformaria num autêntico ícone da Guerra Fria, o Tupolev Tu-95. Um gigantesco bombardeiro pesado, com quatro grandes e muito barulhentos motores, cada um equipado com um par de hélices, girando em contra-rotação. O Tu-95 era tão barulhento, que se costumava dizer que os submarinos da OTAN, em patrulha no Atlântico, eram capazes de acompanhar o seu voo, através dos seus sonares passivos. O objetivo dos soviéticos com o Tu-95, era produzir o bombardeiro com o maior alcance operacional do mundo, e de fato conseguiram. Com o Tu-95 tendo um raio de ação de inacreditáveis 15.000 km, e transportando quase 15 toneladas em bombas e mísseis. Foram produzidos mais de 500 aparelhos, e apesar de ter sido introduzido em 1956, ainda encontra-se em serviço ativo na Força Aérea da Rússia. Normalmente servindo como plataforma para o lançamento avançado de mísseis de cruzeiro de longo alcance. Outro grande símbolo da Guerra Fria, e que também surgiu nos anos 50, foi o Tupolev Tu-16, um bombardeiro pesado, equipado com dois motores a jato, capaz de voar a pouco mais de mil quilômetros por hora, e com um raio de ação de mais de 6 mil quilômetros, transportando quase 10 toneladas de bombas. Foi introduzido em 1954, e mais de 1.500 aparelhos foram produzidos e entregues, tendo sido, nos anos 60, um dos principais bombardeiros pesados a jato da União Soviética. Apesar de ter sido aposentado nos anos 90, os chineses continuam a operar o Xi'an H-6, uma cópia produzida sob licença. Com tantos bombardeiros pesados desenvolvidos nos anos 50, não espanta o fato de na década de 60, os soviéticos não terem lançado nada de novo, preferindo aprimorar os vários modelos que já estavam em operação. Mas nos anos 70, voltaram novamente a carga, com a introdução do Tupolev Tu-22M, introduzido na Força Aérea em 1972. Trata-se de um bombardeiro com asas de geometria variável, o que lhe garantia uma elevada sustentação na fase de decolagem, algo muito importante, principalmente quando se transporta uma grande carga de bombas. Em modo de voo supersônico, as asas podem ser recolhidas, diminuindo o enflechamento, permitindo um voo a mais de 2.000 km por hora, com alcance de quase 2.500 km. Tem uma excelente capacidade de carga, podendo transportar mais de 20 toneladas em bombas e mísseis de cruzeiro. Foram produzidos quase 500 aparelhos, com a Rússia operando pelo menos mais de 100 nesse momento, muito utilizado para o lançamento de mísseis de cruzeiro de longo alcance. E em 1981, surgiu o último grande bombardeiro projetado pelos soviéticos, o Tu-160, carinhosamente apelidado pelos russos de o Cisne Branco. Entrou em serviço em 1987, apenas 4 anos antes do desmoronamento da União Soviética. Trata-se de uma aeronave realmente impressionante, capaz de voar a mais de 2.200 km por hora, e com um alcance de mais de 12.000 km com reabastecimentos aéreos. Destaca-se também pela sua incrível capacidade de carga, podendo transportar até 40 toneladas em bombas e mísseis. Como surgiu numa época complicada na Rússia, muitos aparelhos foram abandonados, e só recentemente é que começaram a ser modernizados. Com a versão M.2, tendo sido anunciada em novembro de 2017, muito mais moderna, e muito mais adaptada para a guerra moderna. Os bombardeiros pesados, apesar de existirem há mais de 80 anos, continuam atuais e muito relevantes no século XXI, e prometem continuar ainda por muitos e muitos anos, servindo como excelentes plataformas para o lançamento de mísseis de cruzeiro. Na loja do canal, encontrarão sempre produtos fantásticos, canecas, camisetas, bonés e pôsteres com estampas criativas e relacionadas com o tema militar. Combos com descontos de até 15% e novidades praticamente todas as semanas. E além de aproveitar os descontos e comprar aquele presente legal, ainda estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL